A Câmara Municipal de Manhoaçu realizou sessão ordinária na noite desta quinta-feira, 26 de junho. Além da pauta de votação, também a saúde mereceu especial destaque no plenário. Na oportunidade, o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Manhoaçu, Nelson de Abreu, o popular Nelson Jacó, apresentou denúncias quanto ao setor de saúde aqui na cidade. Nelson, o que está acontecendo no SUS de Manhoaçu, o que está acontecendo na saúde de Manhoaçu? A saúde de Manhoaçu pede socorro, a saúde acabou. Eu conversei com o secretário ontem lá e ele falou que tem um luzinha lá. Eu falei, só se enxerga mais do que eu, porque não estou vendo luzinha não. A saúde acabou. Conseguiram acabar com a nossa saúde esse governo de hoje. Nelson, um dos principais problemas apontados pelo Conselho é a questão da centralização das compras do SUS junto à Prefeitura na administração municipal. Depois que desceu o setor de licitação de compra e contábil, acabou. Nós não podemos comprar nada no SUS, não tem condição de comprar nada. Tudo que vem da Prefeitura, garra. Tudo que vem da Prefeitura. Precisa comprar um remédio, depende da Prefeitura. Tudo que precisa lá. Então não tem lá no SUS quando é lá em cima. A gente fazia um negócio nosso rapidinho, de um dia para o outro. Hoje acabou. Não faz mais. Fica três, quatro meses agarrado na Prefeitura. Inclusive, medicamentos estariam tendo esse problema também da aquisição? Direto. Isso é direto. É medicamento, é tudo. Tudo que precisa. Até pneu para o carro, peça para o carro, que os carros estão tudo descuteados. Lá falta disso. Falta de licitação. E não funciona. Nelson, questão do horário também de atendimento para fornecimento de medicamentos, aferição de pressão. O presidente relatou que esses horários hoje, eles não estão atendendo a população. São horários que precisam ser ampliados. Tem um horário aqui, que até ontem eu fui no PSF, tem um horário aqui de atendimento. O centro para poder pegar medicamento é das 14h às 16h. Para olhar a pressão é das 10h às 11h e das 15h às 16h. Você fazer um corativo é das 9h até 10h e meia. Então, aí não pode procurar a UPA. Mas vai procurar quem? O cara chega no PSF, não atendia, tem que procurar a UPA. Ele vai para casa e voltar com o paciente doente? Ele tem que procurar a UPA. Por isso que a UPA está cheia. Porque os PSF não funcionam. Eles não funcionam, tem que procurar a UPA. Nessa situação, o que você espera da Câmara, ver como o Conselho Municipal da Saúde, diante de uma situação como essa? O Conselho é um órgão fiscalizador. A gente cobra demais, mas não é atendido. O secretário não está nem aí com a gente. Então, fiz essa denúncia hoje à Câmara e peço que a Câmara nos ajude. Porque onde é que nós vamos recorrer? Já mandei várias denúncias para a promotoria. Até hoje não tivemos resposta. Já mandamos para essa casa também, não tivemos resposta. Então, voltei aqui hoje para reforçar, precisamos do apoio da Câmara. Porque o Conselho não tem poder, nós somos fiscalizadores, igual a Câmara. Vamos fiscalizar junto para nós consertarmos isso. Na unidade de pronto atendimento, a UPA de Manhoaçu, foi constatado pelo Conselho que é preciso ter médico no final de semana para conferir a situação dos doentes. Não, a UPA, que nós informamos lá, a comissão do Conselho foi lá ontem, e nós conseguimos apurar lá, que os médicos que têm de passar fim de semana para visitar os pacientes deles, eles não passam lá. Então, ficam lá os pacientes lá, com o escape no braço lá, até chegar segunda-feira sem tomar medicamento, sem nada. Está lá na UPA, comendo, bebendo e dormindo. Uma das funções principais do Conselho, que é de fiscalizar as contas do Fundo Municipal de Saúde, estão tendo tremenda dificuldade em razão da falta de informação da Prefeitura, já que tudo está centralizado. Hoje acabou, depois que desceu, tem um funcionário nosso lá, que é contadora, aí eu conversando com ela, falando, esquece, SUS acabou, hoje é Prefeitura. Foi, mas o Conselho não acabou não, o Conselho está vivo. Mas então nós pedimos ao secretário, uma assessoria, um contábil e jurídica, porque nós somos leigos, para ajudar a gente a fiscalizar o nosso dinheiro do fundo, que é passado pelo Conselho, todo o dinheiro do fundo é fiscalizado e controlado pelo Conselho do Espaço de Saúde. Atendimento na zona rural, Nelson, como está hoje? Na zona rural, o médico e a enfermeira não fazem mais visita domiciliar, há vários meses já, quase ano, falta de carro, que o médico vai a pé lá na roça, que nós temos esse PSF nisso, cidade e roça. Então você vai andar 10, 15 quilômetros a pé, para poder visitar um paciente, então esse paciente vem para a UPA, o médico não vai lá, ele não pode vir no postinho, ele vem para a UPA, aí fica o seu carregamento na UPA. E dinamizando o nosso trabalho, com a palavra, o presidente do Conselho de Saúde, Nelson. A pergunta do Fernando, Fernando, você está falando agora de ressonância, a filha da ressonância, nós estamos com a filha de ressonância, que eu procurei saber lá hoje, 250 pessoas na fila. Mas o dia que a auditoria do SUS funcionar, cabem essas filas, tá, filho? Porque a auditoria do SUS só recebe, não vai lá. Então o dia que eles forem lá prestar atenção num pedido e no outro, cabem essas filas, tá? É muito simples, só isso, a auditoria funcionar, que não funciona. A auditoria do SUS nunca foi na UPA e nem no HCL. E ela é obrigada a isso, você sabe, né? Então não funciona. Quando o nosso secretário assumiu, eu pedi a ele que nós fazemos arroz com feijão. Porque sonhar não adianta, o Nair sonhou a vida inteira e não fez nada. Lá com sete meses que ele sonhou lá, nós corremos na UPA do SUS, porque ele só sonha, não realiza o sonho. Então eu quero que nós fazemos arroz com feijão, foi o que eu pedi pra ele. Mas não estão fazendo, não. Entendeu? Não estão fazendo, não. Então eu vou ler mais algumas coisinhas pra aumentar aí. Eu vim pra cá hoje, ontem eu fui num ESF, eu peguei só pra você ver como é que funciona o PSF. Tá lá escrito nas paredes, cartaz desse tamanho. Entrega de medicamento da população, das 14h às 16h. Tá? Como é que funciona? Olhar de pressão, olha a pressão. Aplicação das 10h às 11h e das 15h às 16h. Você só pode olhar pra pressão e esse horário. Então a atenção primária nossa é assim. Aplicação de injeção das 9h às 10h30. E das 14h às 16h. Entendeu? Então se você trabalha, tem na hora de avôço pra fazer um curativo, ele não pode fazer o curativo, porque no bordo do almoço você não faz. O conselho já votou, exigiu, já pediu que pusesse lá quadro de horário de médico. Não tem. O médico no PSF que eu fui ontem, ele chegou de 9h da manhã, 11h e foi embora e não voltou mais. Tá? Então nós não estamos fazendo arroz com feijão. O que está escrito aí é pra vocês prestar atenção que está quase tudo aí. Entendeu? Sobre o recurso humano. Fiquei sabendo hoje que o recurso humano desce mesmo. E nós temos 904 funcionários na saúde. Vocês pensam bem. Vai acabar com o resto. Porque o doutor Gullio com o ônibus que ficou lá e mais o Romeu acabou com o SUS. Com o ônibus que ficou lá, nós demos prazo de ele o ônibus, o Romeu e o doutor Gullio acabou com o SUS. Porque ele ia deixar descer contábil, finanças. Acabou. O SUS acabou, gente. Lá não compra mais nada. Não tem jeito de comprar mais nada, é tudo agarrado aqui. O nosso jornalzinho do conselho, que é a única porta-voz que nós temos, está agarrado na licitação tem uns três meses. Acabou. Digo, enquanto não voltar lá pra cima o que desceu, esquece a saúde. E a tendência é só piorar. Entendeu? O doutor Rafael pegou, tem já morto. Entendeu? Morto. Entendeu? Tem que defender porque tinha acabado. Acabou. A saúde nossa acabou. O TFD, até 11 horas. É o coração e o pulmão da saúde. Também não vamos fazer. Ficou difícil. Agora quem nós temos que pedir ajuda? Essa câmara. Porque promotora já tem lá 13 ofícios. E até hoje nada. Entendeu? Eu vou pegar uns ofícios que eu mandei para o promotora, eu vou para o Zontes. Qualquer dia desse eu vou entregar. Ver se eu acho lá em cima, um recurso lá em cima. Porque ele não conta com essa casa. Se eu fiz chegar mais, gente. Não é chegar lá em cima querendo uma ajudinha, marcar consulta igual eu brinco com um catinguinha lá, chega lá marcando consulta para o paciente. Gente, eu não quero. Eu quero uma saúde. Eu quero uma saúde que todo mundo tem o mesmo direito de chegar na fila e ser atendido. Não precisa de padrinho. Hoje, chegou lá um paciente com o cartão SUS da mãe dele. Ele ia fazer uma operação. O cartão SUS dele tinha marchado o número. Aí foi lá na sala da Eliane que tem de fazer. Ela não quis fazer. Mandou ele procurar o PSF. Ia levar uns três meses. O que é que eu fiz? Voltei lá e fiz para ele. Então eu quero uma saúde sem padrinho. Estou cansado de falar isso com o Gilson. Eu quero uma saúde sem padrinho. Onde você não precisa de padrinho? Você chega na fila, você chega lá e é atendido. Tudo no SUS tem que ter padrinho. Se não tiver padrinho, não resolve. Você tem que ter uma amizade lá dentro. Senão você não resolve nada. A coisa tem que andar naturalmente. Não, não anda. Tudo é no padrinho. Tudo é no padrinho. Ninguém obedece. Está faltando muito gestão. Nós estamos precisando de gestão na saúde. Dá um choque, chegar e bater na mesa. Que eu falo, secretário. Bater na mesa e falar, é assim. Ah, eu não posso mandar ninguém embora. Pode. Pode. Entrega para a administração. Fecha o setor. O pulmão do SUS foi fechado. Até 11 horas está fechado. Por que que não pode fechar o resto? Gente, eu fui no ponto de socorro. O ponto de socorro está faltando medicamento e material. Eu estive lá ontem, na comissão do conselho. Faltando medicamento e material. Tá? Nós fizemos o questionário lá, mas não fizemos um relatório direitinho. Eu vou passar para vocês depois o relatório da UPA. Não funciona. Agora a UPA está cheia. Lá está usado o serviço de ambulatório. Por quê? Os PSF não funcionam, gente. Você passou mal à noite. Você tem que ir aonde consultar de manhã? O PSF, não é? Chega lá. Ah, você não marcou consulta. Você não pode atender, não. E o que você vai fazer? Você vai para onde? Para a UPA. Então, nós temos de botar os PSF funcionando. Viu, Sr. Gilson? Não é criar mais um PSF, não. É botar os que têm que funcionar. Tá? Então, é isso que nós precisamos. Nós precisamos de mudar a saúde nossa, gente. O que nós vamos fazer se esse serviço nosso é do conselho e da Câmara de Vereadores, que dependendo do prefeito, ele acaba com o resto. Nelson, 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 questão de ordem. Vossa Excelência, acho que ouviu a minha fala com o secretário. Pois é, vai cobrar. Eu falei com ele que precisa. Mas é isso. Mas é isso que eu estou reforçando a sua fala. Se o PSF funcionar naturalmente, com certeza o inchaço da UPA acaba. Acabou. Gente, o médico assina o contrato de oito horas. De oito horas. Para trabalhar. Aí, como ele não quis fazer oito horas, o Luiz Pato fez um acordo com o eléctrico, faz seis horas. Deixou ele fazer seis horas. Ele faz duas, três horas por dia. Mas como que nós vamos cobrar do médico também, se a chefe do PSF trabalha meio período por dia? Tá? Os médicos e enfermeiros não estão fazendo visita domiciliar, falta de carro. Não tem carro. Isso tem muito tempo, né? Da agora não, deve ter mais de ano. Porque nós temos muito PSF misto, né? Cidade e Roça, Matinha, Engenho da Serra, Pão da Aldeia. O médico não está fazendo visita, mas acabou, hein? Não faz visita domiciliar. Isso eu falo e provo. Não faz. Falta de carro. Isso é o arroz com feijão, gente. Se visitar esse paciente acamado lá, ou esse velhinho na cama lá, ele não precisa ir para o banco de socorro. Então nós precisamos fazer o arroz com feijão e peça ajuda a essa casa que tem ajudado sempre, que continua ajudando. E que isso que está escrito aí, para vocês tomarem providência para ajudar o conselho. Eu não sou conselho sozinho, não. Inclusive o conselho, a maioria está aqui hoje. Eu não sou conselho sozinho. Eu sou representante do conselho, mas sempre o conselho sempre me ajudou, me apoiou. Graças a Deus, nosso conselho melhorou muito. Eu já chamei esse conselho nosso antigamente de banana. Hoje não. Hoje eu bato palma para o meu conselho. Nosso conselho é um conselho atuante, chega junto, sabe cobrar. Graças a Deus. Nós fizemos, capacitamos eles. Temos de capacitar de novo agora. Então, graças a Deus. Eu tenho de agradecer esse conselho, tem me ajudado demais. Só que nós temos o quê? O nosso poder de fiscalizar. Nós não somos gestores. Tem um compensouro lá na UPA, não sei se você já foi lá. O Fernando sabe disso. Ele estragou. Ele está fazendo zoeira, que está perturbando a UPA e o César Leite. Parece que o César Leite já fez um denúncio lá. Promotor, não sei para quem lá. Eu também fiz uma representação. Entendeu? E ninguém toma previdência. Isso não é de hoje, não. Tem dois, três meses, não é, Fernando? Ninguém dorme, nem no hospital. Ninguém dorme. Nem na UPA, que está internado. Você vai lá na UPA, aqueles prásticos assim, parece que me falaram que era para cego, mas não é não. Aqueles negócios que tem assim, aqueles borrachudos. Aquilo sortou tudo, está lá com esses pedaços para cima assim. O paciente passar o pé e cair naquilo. Não, gente, tem que estar feio. A UPA está numa sujeira. Está numa sujeira. As nossas UPAs. Inclusive, está passando lá o Sacramento. São Pedro, que foi refeito outro dia. Está acabando. Entendeu? Então, o tempo está feio. Está pior do que vocês pensam. Nós pedimos ao secretário, assessoria contábil e financeiro para o conselho. Porque depois desceu para cá, acabou tudo. Nós não sabemos o que passa com o dia do fundo mais. E é função do conselho. E até hoje não tivemos resultado nenhum. O nosso jornal, o conselho tem, de publicar nossas reuniões, nossas coisas, está parada a licitação. A gente não faz. Acabou. Depois que desceu aquilo, acabou. Não podia ter decidido que tem de voltar. Acabou. Mas com esse prefeito, eu acho que não volta. Vai ser preciso do outro prefeito entrar. Porque não tem jeito de mexer no SUS mais. Uma licitação lá para comprar um remédio. Dá um detossado aí, ué. Para qualquer coisa. Não tem condições de fazer mais. Não faz. Então, vocês precisam ajudar a gente. Porque o que eu tenho ficou feio. Mas ficou feio mesmo. Eu tinha na UPA também, os médicos da UPA. Os responsáveis por lá, que tem que fazer visita aos pacientes. Sábado, domingo e feriado, eles não fazem visita aos pacientes. Os pacientes ficam jogados lá. Tomando o mesmo medicamento. Ou até sem medicamento. Só com aquele negocinho, os cápios fincados lá esperando. Não passa na UPA não. Os médicos responsáveis. Para visitar os pacientes sábado, domingo e feriado. E de semana passa por acaso. Inclusive foi até médico que reclamou comigo. Não foi funcionar não. O próprio médico está ouvindo isso. Então, tem que estar pior do que vocês pensam.